Chora baixinho Foi embora e enquanto você chora, alguém sorriu em seu lugar Chora baixinho, coração dentro do peito, porque não tem outro jeito, seu remédio é chorar Quem você ama para sempre, foi embora e enquanto você chora, alguém sorriu em seu lugar Chora baixinho, coração apaixonado, o seu pranto na voado, ninguém pode consolar Você só luta, confortando sua mágoa, com o sol cheio de água, também chora o ar cantar Chora baixinho, coração dentro do peito, porque não tem outro jeito, seu remédio é chorar Quem você ama para sempre, foi embora e enquanto você chora, alguém sorriu em seu lugar Chora baixinho, magoado, coração, o suspiro da paixão, vive a lhe castigar Seu sofrimento, sua dor, não tem mais jeito, coitado do meu peito, já não pode suportar Chora baixinho, coração dentro do peito, porque não tem outro jeito, seu remédio é chorar Quem você ama para sempre, foi embora e enquanto você chora, alguém sorriu em seu lugar Chora baixinho, coração dentro do peito, porque não tem outro jeito, seu remédio é chorar Quem você ama para sempre, foi embora e enquanto você chora, alguém sorriu em seu lugar Chora baixinho, coração dentro do peito, porque não tem outro jeito, seu remédio é chorar Chora baixinho, coração dentro do peito, porque não tem outro jeito, seu remédio é chorar